Padre Sebastião, queira! Padre Aeta, queira! Saúde, queira! Onde é o freno, queira! Para tomar a cabeça de brazão Que na terra vem o prazer a lidação Que na terra vem o prazer a lidação Vamos, ele é mandado, o mundo a ver a mar Vamos, ele é mandado, o mundo a ver a mar Nasceu do ar da rua, a família que me mandou Os estandeiros do ar da rua, a família que me mandou Eu vim aqui, para tomar a cabeça de brazão Eu vim aqui, para tomar a cabeça de brazão Que na terra vem o prazer a lidação Que na terra vem o prazer a lidação Vamos, ele é mandado, o mundo a ver a mar Vamos, ele é mandado, o mundo a ver a mar Vamos, ele é mandado, o mundo a ver a mar